Galera que curte o canal aí e quer me ajudar, não esquece de se tornar um apoiador meu no Fortnite. O meu nick é canal Geek Mix, tudo junto minúsculo, do jeito que tá aparecendo aí na tela. E toda compra que você fizer no jogo me ajuda diretamente, sem você gastar nada mais por isso. E não esqueça também de sempre estar de olho se você ainda é meu apoiador, porque ele sempre renova a cada 14 dias. Muito obrigado mais uma vez a todos que já apoiam, bora pro vídeo. E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne, de volta com mais um vídeo de Fortnite. E hoje liberaram os dois últimos desafios aí do Marshmallow. Um desafio libera uma dancinha e o outro desafio libera a picareta do Marshmallow. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como completar esses desafios. Se você tiver com dúvida como que faz o primeiro desafio, que é de vasculhar o cartaz, você precisa vasculhar um cartaz só, tem vários cartazes espalhados no mapa. Eu peguei esse mapa aí lá no site Fortnite Insider, e eu tô colocando aí pra vocês sabendo a localização do cartaz pra fazer o primeiro desafio. Bora pros outros então. Na verdade é bem fácil, só o último aí da picareta que a galera tá em dúvida, porque a gente tem que cair em três lugares diferentes e fazer uma parada lá. Vamos lá. Primeiro, de qualquer forma, você precisa fazer o segundo desafio antes do terceiro, porque não dá pra fazer o terceiro sem fazer o segundo, beleza? Por quê? Porque o terceiro você precisa da recompensa do desafio 2, ok? E esse desafio 2 é visite o local do evento Hora do Show. Evento Hora do Show é o evento que vai rolar sábado no Fortnite, e esse evento vai acontecer lá no Parque Agradável. Se você cair no Parque Agradável, onde ficava aquele campo de futebol, agora tem tipo um palco, tipo não, é um palco de DJ onde vai rolar o show. Não esquece que sábado tem live pra gente ver esse evento ao vivo juntos, ok? Então, pra completar esse desafio é só cair lá no Parque Agradável, na parte ali que tem o palco. Tranquilo, bem fácil. Você pode fazer no solo, se matar depois e voltar pro menu do jeito que você quiser. E pra fazer o terceiro desafio, você precisa ter feito o segundo, então você tem que voltar pro menu, não dá pra fazer na mesma partida. Voltando pro menu, a gente ganha a dança Melodioso. E é essa dança que a gente vai usar pra completar o desafio 3, que é pra ganhar a picareta. E o desafio 3 diz o seguinte, use o Melodioso, que é a dança que você acabou de ganhar, em um oásis do caminhoneiro, uma sorveteria e um lago congelado. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde fica a localização de cada um deles. Tanto faz a ordem que você for nesses locais, e pode ser tudo numa partida só. Recomendo fazer no Equipe Tumulto, porque aí, caso você morra, você pode respawnar, e já pode visitar o mapa inteiro com mais tranquilidade. Mas se não, faça no ritmo de vocês, eu fiz no modo Equipe Tumulto, porque também já tem asa delta e tudo mais, é bem mais fácil. O primeiro, onde eu caí, foi na sorveteria. E essa sorveteria fica lá no Paraíso das Palmeiras, na parte do deserto. É um local novo que foi adicionado há pouco tempo no Fortnite, que é uma sorveteria, obviamente. Só cair lá e dançar, mas tem que dançar dentro da sorveteria. Eu acho que pode ser em cima também, mas tem que ser na sorveteria. Não pode ser no lado de fora. Dance aí dentro, tem que ser a dança melodioso, ou obrigatoriamente tem que ser a dança melodioso. Faça a dança e você já completou a primeira parte. Em seguida, eu fui lá para o Oásis do Caminhoneiro. O Oásis do Caminhoneiro é também perto daí. Eu recomendo fazer esses dois primeiros, porque eles são mais pertos. É, saindo do Paraíso das Palmeiras, tem um posto onde tem uns caminhões. Por isso, o Oásis do Caminhoneiro. É só cair no posto e dançar também. A dança é melodioso e já completa. Eu dancei em cima do posto, onde eu achei que estava mais seguro, mas acabei morrendo do mesmo jeito. Então, dança aí, segunda parte completa. E o terceiro e mais fácil de todos da gente saber onde é, é o Lago Congelado. O único lago congelado é ali onde era o Bosque Gorduroso. Perto do Pico Polar, só cair ali no lago, em qualquer área do lago e fazer a dança melodioso. Já completou os três desafios. E após completar os três desafios, a gente ganha a picareta do Marshmallow, que é bem legal, por sinal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam os desafios aí. É de graça para todo mundo. Todo mundo pode ter a picareta do Marshmallow. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí para eu saber. Estou muito, muito ansioso para o evento de sábado. Fique esperto sábado à tarde. É lá por volta das duas ou três horas da tarde. Eu abro a live aqui no canal para a gente ver o evento juntos e ver o que vai rolar. Caso você for comprar a skin do Marshmallow que está na loja, use a minha tag de criador aí, que é canalgeekmix. E se você comprar alguma coisa, me marca lá no Instagram. Me marca no seu stories do Instagram, que aí eu reposto no meu e a gente conversa, a gente troca uma ideia, beleza? Tava com saudade de fazer esses vídeos de desafios, ensinando localizações. Faz tempo que eu não fazia, hein, mano? Então, se você gostou, por favor, clica no gostei, se inscreva no canal e dá uma voltada a explorar o canal e ver os vídeos que eu já postei. Estou fazendo a série de Resident Evil, acabei de Life is Strange. Tem os vídeos de React também, vários vídeos de Fortnite. Só clicar na tela nos vídeos que estão aparecendo, aí que você já vai ser redirecionado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.